No bairro Jardim Guanabara é tempo de colheita. Os participantes do projeto Horta para Todos estão comemorando o resultado da lavoura. O trabalho é uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia. Goiânia hoje tem cerca de 130 mil áreas baldias, que estão servindo apenas para esconderia de imaginais, acúmulo de invasão de sanitários, mosquitos da dengue, etc. Então a ideia da Prefeitura nesse projeto é fazer com que ocupe essas áreas ociosas através de hortas comunitárias. E esse projeto integra toda a comunidade. Todo mundo que está aqui tem uma função diferente. Tem até criança aqui trabalhando. Me conta aí o que você está fazendo. Estou descascando o milho e tirar os cabelos. Deixa eu ver se você sabe fazer isso aí direito. Ah, não tem mais cabelo. Então já está limpinho, né? A senhora gosta de vir aqui, a senhora se diverte. É a primeira vez que eu estou ouvindo, né? Mas eu gosto muito de estar participando dessas festas comunitárias, né? Porque é muito bom a gente estar ajudando sempre. É uma pamonhada comunitária, onde todas as pessoas que estiverem aqui vão comer pamonha de graça e com qualidade. A primeira horta urbana foi inaugurada no ano passado no Paço Municipal. Os alimentos colhidos são entregues para mais de 250 mil pessoas daqui da capital. O pessoal aprende todo o processo. A Prefeitura de Goiânia oferece o curso de hortas. Aí você aprende a como plantar, qual é o solo adequado, todas as técnicas de plantação. Por exemplo, aqui era um terreno que tinha lixo, era cheio de lixo. E agora nós temos esse lindo milharal. E também a horta que está aqui do lado. E quem quiser participar é só se inscrever na quarta edição do curso de hortas urbanas. São 15 vagas e as aulas vão acontecer nos dias 13, 14 e 15 de março no Paço Municipal.